Achas que eu, Fero Monas, vou conseguir chegar à Arena 6 neste episódio? Não, não. Sabia, pessoal. Eu fico triste, pessoal. Boas, pessoal. Daí aqui, falo o Fero Monas e sejam bem-vindos a um novo vídeo e a Clash Royale. Hoje é o grande dia, pessoal. Vamos finalmente subir para uma nova arena. Olá, pessoal. Estou aqui com o meu sobrinho. Na realidade, eu queria fazer a pergunta. Achas que eu, Fero Monas, vou conseguir chegar à Arena 6 neste episódio? Não, não. Sabia, pessoal. Eu fico triste, pessoal. Mas neste episódio, pessoal, vamos tentar fazer mais algumas batalhas. Tentar ver se chegamos à próxima arena. Abrir mais aqui alguns baús interessantes. Em geral, espero que curtam, pessoal. E como sempre, peço o vosso apoio. Vamos tentar chegar aos 2 mil que estão na primeira hora. Ontem pedido um valor, mas está aqui o meu sobrinho e tal. Portanto, acho que ele merece. Não merece nada. Ele disse que eu não ia conseguir subir, pessoal. Mas obrigado pelo vosso apoio. Vamos começar, pessoal, por abrir aqui alguns baús. Nunca se sabe quando cai a lendária, finalmente. Porque o meu sobrinho não joga nada. Está sempre a dizer, ah, e tal, tenho lendárias e tu não. Portanto, vamos mostrar. Eu tenho esta aqui, o Mag de Gelas. Ela tem sim mais algumas lendárias só para... Nós vamos conseguir, eventualmente, salter também. Eu só quero dizer isso. Vamos lá aqui ver. Baú! Às vezes é nos baús mais comuns, os grátis até. Nós vamos conseguir. Mesmo que não é. Já caiu lá. Vou andar o Mag de Gelas. Você é o Mag de Gelas? E depois no baú de ouro, caiu lá barra. Uma furnalha, olha. Uma carta nova. Serve? É boa? É aquela carta que tu usas no deck, o Espírito de Fogo. Ah, sai daqui sem Espíritos de Fogo. Ah, é tipo... Mas é mais fraca. Ah, não vale muito a pena. Acho que é. Ok. Até porque não tenho muitas cartas. Se eu tivesse IP 100, talvez fosse útil. E a última furgante. Isto é, vai ser complicadas. Não vamos... Não vamos ganhar muita coisa. Amor! Bárbaros! Dá um bocalha bárbaros! Lendário. Lendário, não. Lendário e barro. Ah, torre de bombas. Ok? E o baú duro? Não. Eu não faço ideia, mas hoje não tive assim grandes baúes para abrir. Quem me dera ter baúes super mágicos, mas... Todos os dias. Exato, todos os dias. Passam isso. É! Outra fornalha. Uau! Estão-me tipo quase a brigar. Olha, qual que é uma fornalha? Ok. Vamos fazer aqui a primeira batalha, pessoal. Se nós não ganharmos esta batalha vai ser horrível. Acho que o meu sobrinho vai estar aqui a dar umas dicas, mas eu vou estar a fazer o trabalho. Mas vamos lá. Primeira vitória se vir nesta arena para uma nova arena. Bom, ele já está a chorar. Contra o Gerson. Ok. Espera o Elixir. Ok, vamos esperar o Elixir. Exatamente. Acho que vou colocar logo uma bruxa. Mete atrás da torre. Esperar que venha, tipo, a minha combinação perfeita de cartas. Agora, eu vou mosqueteir aqui e colocar aqui o Mago, exatamente. Esta é a minha combo, só... Acho que o meu sobrinho já conhece a minha combo e quem é perfeita. Mais ou menos perfeito. Mago está ali a fazer bastante dano. Mesmo assim. Eu queria, tipo, a to... Ah, mesmo assim ele conseguiu fazer imenso dano. Mas ele agora não deve ter muito... Agora não, só vai poder. Ok. Hum. Ok. Não sei bem ao certo se nós vamos conseguir fazer muito mais estragos daquele lado. Vamos só... Simplesmente... Agora faz uma coisa. Aqui proteja e agora... Vamos colgar aqui para defender. Ah, ok. Esperar que isto funcione para acabar com ele rapidamente. Ótimo. E vamos esperar que aquilo funcione naquele lado. Não foi mal jogado, tecnicamente. Já que ele está tão focado deste lado esquerdo, no lado que nós estamos a defender, que ele esqueceu-se daquele lado. Mais um. Ah, foi por pouco. Acho que já não vai ser subcente para derrotar, não? Mas já estamos perto. Já estamos perto. Agora calma, espera. Vamos esperar que o nosso elixir recupere. Conte ver 10, agora usa gigante. Aqui. Vamos colocar aqui deste lado. Pois usa a bruxa atrás. Ok, vamos esperar mais um pouco, se calhar. Só para conseguir fazer aquela combo. Calma, usa o mago. Oh, não. Fui besteira sem querer. Ok. Não há problema. Não há problema, pessoal. Vamos colocar aqui a bruxa deste lado. Ótimo. De certa forma, o gigante vai estar a servir de tanque também. Portanto, a bruxa não vai morrer. E o mago vai para o outro lado. Portanto, isso é ótimo. Ok. Esperar que ele morra. Rápido. Por favor. Destrói pelo menos, talvez. Ok. Não foi mal. Não foi nada mal. Acho que estamos a jogar bem, pessoal. Acho que está ótimo. Vamos tentar colocar aqui o balão atrás. Não foi mal jogado, eu acho. Porque nós vamos conseguir mandar a primeira torre abaixo. E agora... Ah, não foi... Era para ali bem, mas não há problema. Não há problema. Acho que o mago vai conseguir destruir aquelas porcarias. E colocamos ali o gigante, já. Ok. Não foi mal jogado, exato. E a bruxa aqui atrás do mago. Só para ver se nós conseguimos destruir já aquela torre principal. Ele está a tentar atacar. Não. Espíritos de fogo. Vamos defender. Ok. Exatamente. Bem jogado. Ah, ele está a tentar destruir-me. Mas eu acho que nós vamos conseguir, pessoal. Eu acho que nós vamos conseguir. Vamos colocar aqui o mago para atacar também rapidamente. Pessoal, vamos subir. Estamos numa nova arena. Oh! Agora mesmo é só ficar complicado, pessoal. Vamos fazer aqui. Yeah! Vamos fazer um churro. Ah, um churro. Vamos fazer um churro, então. Suímos! Yeah! Nova arena. Novas cartas também. Deixa eu ver aqui. Olha. Eu acho que não tenho... Acho que vamos deixar aquilo para o próximo episódio, mas... Eu já vou mostrar o que é que eu estou a dizer. Aqui ganhamos agora. Lá está. Temos três... Não ganhámos, mas desbloqueámos o Mineiro. Sparky. Sparky, como é óbvio. Há uma das cartas interessantes. O Mineiro é fraca. É fraca. Ah, o tronco. O tronco é bom. Usa-se muito. Eu já vi muitas pessoas a jogar o tronco. E temos aqui, pessoal, por 5 dólares baú mágico. Vou pensar que era super mágico. Isso era bom para mim. É. Eu não sei. Talvez no próximo... Digam-me nos comentários se vocês gostavam de um baú mágico. Se vale a pena. Na vossa opinião. E vamos fazer aqui mais uma batalha, suponho eu. Estás preparado? Nova Arena agora. Nova Arena. Eu acho que vamos enfrentar os fracos da Arena 6, né? Porque são os com troféus mais baixos. Isto é a Nova Arena? É. Uau. Olha para isto, tão bonito. É a Cabana do Construtor. Ok. Vamos colocar aqui a Mosqueteira já deste lado. Eu detesto aqui... Calma. Espera. Usa isto para defender... É só para chatear, né? Exato. Bruxa. Bruxa. Ok. Por que testes? É curioso porque daquele lado eles já vão atacar... Ah, ok. Ele fez aquilo bem, suponho eu. Mas... Já vamos fazer algum dano, pelo menos? Já não foi mal? Ah, exatamente. Estamos a gastar o nosso Elixir todo. Estamos a gastar o Elixir. Não há problema, pessoal. Porque ele está a gastar tudo o Elixir daquele lado, né? E nós vamos conseguir já fazer... Uau. Ok. Algum dano. Ok, eu acho que nós conseguimos... Vamos só esperar mais um pouco, agora recuperar um pouco o nosso Elixir. Eu agora falo-vos gigante e maco. É. Acho que é uma boa ideia. Vamos... Ele vai recuperar ali rapidamente o Elixir, portanto... Vamos aproveitar para atacar deste lado, já que ele está a colocar as casas... O Solan. Daquele lado? Ou não? É forte? Hum... É tipo, quando ele morre, ele transforma-se em vários Goblins. Ok. É Goblins. É Goblins mais forte. Quanto é que é necessário para enfocar? Acho que é o Elixir. Hum... Ok. Eu pensava que nós conseguimos fazer ali mais dano. Não há problema. Vamos colocar aqui também espíritos de fogo. Vamos fazer mais dano ainda. Ah, não. Ok. Vamos colocar aqui, pessoal. Temos de defender agora. Ele atacou bem, eu devo dizer. Não estava à espera. Uau. Ok. Vamos esperar agora, pessoal. Eu acho que não podemos fazer muita mais coisa. Vamos esperar que o Elixir recupere. Vai ser uma batalha complicada. É o que eu estou a ver. Mas já tirámos imensa vida daquele lado. Portanto, não há problema. Vamos só ver aqui o que é que nós podemos fazer. Agora, se calhar, usa o Balão e o Gigante. Ok. Vamos só colocar aqui o Gigante. Sim. E depois, quando estivermos perto de atacar... Ele gosta daquela carta. Eu já percebi. Usa o Balão. Usa o Balão. Ok. Vamos colocar aqui. Ótimo. Vai ver uma torre aí. Agora proteja. Ok. Vamos proteger já aqui, rapidamente. Ótimo. Usa aqui. Bruxa para defender. Exatamente. Já que vamos aproveitar para destruir tudo. Daquele lado, eles destruíram-me rapidamente. Eu não dá a espera que fosse tão rápido. Por favor, destrói pelo menos. Exatamente. Vamos defender mais do que atacar. Não foi abaixo. Eu não acredito. Ok. Vamos colocar aqui. Exato. Não há problema. E vamos tentar ver se nós conseguimos mandar... Exatamente. Abaixo. Já que só faltam... 42. E ele gastou o Elixir todo dele. Acho eu. Sim. Eu gastou o 6. Exatamente. Portanto. Nada mal. Só precisamos agora quase defender. Exatamente. Vamos colocar aqui o Mosteiro. Não, não, não. Aqui, aqui. Ok. Vamos colocar deste lado. É só bom o caso dele tentar atacar pelo outro. Exato. Agora é defender pessoal mais do que nunca. Nós só queremos a vitória neste momento. Faltam 10 segundos. E vamos colocar aqui os Esqueletos só para chatear. Ele já não vai ter tempo. E ganhamos pessoal. Uh! Yeah! Ganhamos! Deus fazer um... Yeah! Muito bem. Obrigado. Ganhamos pessoal. Estamos aqui até já. Vitórias nesta nova arena. É bem mais complicado, eu devo dizer. Agora... Não. Olha aqui. Ah. Exatamente. Estrada para a glória. Eu tenho que fazer mais isso para resgatar os pontos. Vamos só fazer de que há mais um jogo rápido. Talvez. E ver se nós conseguimos ganhar. Pode ser que seja uma vitória mais rápida. Talvez não. Contra as Arletes. Dito, agora quando estives a subir para a arena, você te vais encontrar bem pessoas nível 8. É, porque as pessoas descem depois, né? Rapidamente. Ok. Vamos colocar aqui... Mago. Gigante. Agora Bruxa. Bruxa aqui também. Vamos ver se nós conseguimos defender... Aquela carta Orieta. Ah! Ok. Vamos colocar aqui... Esta carta é forte. Já percebi que não vamos... Que ela não nos vai facilitar a vida. Não há problema. Já fez tudo. Basicamente aquilo que tinha para fazer. Vamos colocar aqui a Mosqueteira para atacar também. Fazer uma... Um grupo. Um ataque em grupo. Ok. Esperar que a Bruxa consiga destruir. A Bruxa... Trovou a Bruxa e a Mosqueteira destruam rapidamente. Ok. Nós não temos de elixir ainda o suficiente. Mas pelo menos já conseguimos mandar. Exatamente. Rapidamente abaixo a primeira. Talvez... Acho que conseguimos ganhar. Eu espero pelo menos. Por favor. Talvez colocar aqui rapidamente. Só para chatear aqui este mago que está a tentar matar-me. Está a tentar destruir-me. E ganhamos! Vitória rápida. Para terminarmos em grande, sepanho eu. Quero agradecer aqui ao meu sobrinho. Só três coroas. No instante. Eu sou um bau de oito. Eu sou um bau de oito. Mas não. Nós não tivemos essa sorte. Vamos terminar entanto por aqui pessoal. Muito obrigado pela vossa companhia. Super gostei por eu ter subido finalmente. Nós estamos a melhorar. Eu devo dizer. Portanto. É. Muito obrigado pela vossa companhia pessoal. Obrigado pela vossa boi. Uma coisa só que eu queria dizer. Se vocês gostavam que eu trouxesse quase diariamente. Não se esqueçam de apoiar. É importante. Muito obrigado pela vossa companhia. Um abraço. Até à próxima.